Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, tá jogando aqui na Copa do Mundo contra a Radoslav Vosacek? Eles empataram nas duas partidas clássicas Então a primeira partida Carlsen de Negras empatou, na segunda partida Carlsen de Brancas empataram E agora é o terceiro dia, portanto, desempate Duas partidas de 25 minutos pra cada jogador com 10 segundos de acréscimo E pode ser a decisão Na primeira partida eles empataram de novo, então o terceiro empate A gente vai ver a quarta partida Então agora pode ser definição, hein? Se algum dos dois vencer, elimina o outro da Copa do Mundo e segue pras oitavas de final Se empatar, vai pra duas partidas de 10 minutos mais 10 segundos de acréscimo E por aí vai, seguindo depois duas de 5 mais 3 Depois Arbagedon, se preciso for, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida então Campeão mundial Magnus Carlsen abre aqui com o peão da Dama, D4 Cavalém F6, C4, E6 Aqui Cavalo C3 e Bispo B4, a defesa Ninso Índia Aqui E3 jogado pelo Carlsen Roque Bispo D3 e C5 Radoslav já manda a bala pro centro Aí já ataca o centro Cavalo E2 protegendo D5 Olha a tensão que fica aí no centro Esses 4 peões aqui, uma tensão bastante grande no centro O Magnus Carlsen captura em D5 C por D5 Temos C por D4 aqui pelo Radoslav atacando agora o Cavalo O Magnus Carlsen recaptura de peão E agora Cavalo por D5 E o Carlsen ficou com esse peão isolado Aqui o peão Dama isolado Ele não tá nem aí Segue com o Roque Dizem que os grandes jogadores não temem jogar com o peão Dama isolado É um assunto polêmico O Karpov se dava pra isolar o peão da adversária Ele isolava, né? Mas vamos ver o Carlsen jogando então com o peão isolado Cavalo C6 foi jogado agora pelo Radoslav Já colocando, desenvolvendo peça e colocando uma pressão extra aqui no centro E agora o Carlsen O que jogar aqui, né? Eu fiquei comentando aqui ao vivo lá na Twitch Que eu jogaria o lance A3 aqui na expectativa de não ficar mais com o peão isolado, né? O Magnus Carlsen não tá nem aí pra isso Cavalo por D5 e vai ficar com esse peão isolado aí pra sempre agora E por D5 agora ele também isolou aqui o peão do adversário O Radoslav preferiu capturar de peão pra conseguir uma dinâmica melhor pras suas peças E agora o Carlsen segue com o cavalo em F4 Olha que interessante esse lance aqui Abre já possibilidades de ataque na ala do rei Dama H5 é uma possibilidade Também atacando o centro Aqui o Radoslav segue com o Bispo D6 pressionando o cavalo E agora Bispo em E3 foi a decisão aqui do Carlsen Bispo por F4, Bispo por F4 Temos trocas E agora a gente tem essa composição aqui, né? As pretas não podem ter a ilusão de que elas vão ganhar um peão Por conta de Bispo por H7 capturando aqui o cavalo na sequência, tá? Então aqui o que o Radoslav faz? Traz mais um ataque aqui na posição Traz mais um ataque Tanto atacando o Bispo quanto atacando o peão E aqui também a gente comentou na live Uma possibilidade seria jogar com o Bispo G3 Uma possibilidade bem... De longo prazo, né? Sacrificar o peão pra tentar ter alguma compensação com o par de bispos O Magnus Carlsen prefere jogar mais seguro aqui Joga Bispo E3 e agora sim o peão tá protegido Não dá pra querer ganhar peão mais uma vez por conta daquele tema De Bispo por H7 Capturando a Dama aqui na sequência, né? Então a partida seguiu com o cavalo B4 atacando o Bispo O Bispo volta pra B1 E o Radoslav segue querendo trocar um dos bispos Ele não quer deixar o Magnus Carlsen com o par de bispos Ele quer trocar um deles Dama B3 jogado pelo Carlsen Ele fala tudo bem Pode trocar, mas eu vou ganhar uns tempos aqui Bispo por B1 Torre de A por B1 E agora o cavalo tá atacado O peão tá atacado Dama D6 Protegeu todo mundo E o Carlsen segue com A3 E a gente tem um momento crítico aqui da partida Radoslav tem o cavalo atacado E se ele tirar o cavalo tá caindo o peão Será que isso é um problema? Na verdade a gente vai ver que não O Radoslav ele tem portanto a decisão aqui De jogar o cavalo pra A6 ou pra C6 E o Radoslav joga o cavalo aqui em A6, né? E aqui a gente já começou a comentar na live também Que o Jefferson Peliquião, mestre internacional Que tanto critica os cavalos nos cantos Deveria tá assim Ó, tô avisando Tô avisando Aqui o Jefferson Peliquiano Então aqui Cavalo A6, né? Será que essa decisão foi correta do Radoslav? A gente vai ver A gente vai ver Qual que é a ideia aqui, né? Se jogar a Dama por B7 A ideia é tentar prender a Dama Com torre aqui em B8 O cavalo aqui tá protegido pela Dama E tudo mais E a Dama vai ficar meio sem casa Dá uma complicada, né? Até poderia capturar aqui em B7 Mas não foi a escolha do Carlsen Rafa, mas poderia mesmo? Tem recurso aqui Tem recurso Se a torre vem atacar Você ainda tem um silêncio aqui Bispo em F4, né? Tentando desviar a defesa do cavalo E depois de Dama por F4 Dama por A6 E Dama por D4 Poderia seguir dessa maneira Mas as brancas não tem nada pra comemorar aqui nessa variante O Magnus Carlsen mostra que não é assim que se joga Magnus Carlsen não captura o peão E segue agora com torre de B em C1 O que o Carlsen tá tentando fazer? Castigar o cavalo no canto, galera! Olha que sensacional O cavalo agora não pode voltar Se não, agora sim, cai em B7 Com um ataque forte ali em C7 A partida seguiu com Dama D7 Protegendo o peão de B7 E o Carlsen fala Opa, saiu daí? Então me dá essa diagonal Bispo F4 Agora o Magnus Carlsen ganhou essa diagonal de casas escuras Vai complicar aqui pro cavalo Se o cavalo tentar fugir Tá vindo torre agora também Aqui em C7 Tá ficando difícil já pro Radoslav A partida seguiu com torre de A em C8 Agora Dama G3 Mais uma pancada Aqui do Magnus Carlsen Botando domínio nessa diagonal de casas escuras Preparando até Até mesmo alguns ataques Aqui na Bispo H6 É uma ameaça real Ganhar aqui qualidade Então aqui já coloca Realmente um lance que exclama Aqui do Magnus Carlsen Porque ataca tanto na ala do rei Quanto controla Ali na ala da dama Pro cavalo não jogar A partida seguiu com F6 Pra tentar combater talvez Bispo H6 com torre F7 Não perder qualidade E o Carlsen segue com H4 Temos torre por C1 Torre por C1 Torre C8 E o Magnus Carlsen fala Ok Vamos trocar Torre por C8 Dama por C8 Você fala beleza Pode dar as mãos Empate Nada disso B4 aqui pelo Magnus Carlsen Olha que sensacional Aqui essa posição O que o Magnus Carlsen Tá fazendo aqui Dá uma olhada nesse cachorro Aqui Dá uma olhada nesse cachorro Ele não vai pra lugar nenhum Ele não pode vir pra B8 Tem dois ataques Ele não pode vir pra C7 Tem dois ataques Ele não pode vir pra C5 Tem dois Duas peças atacando Ele não pode vir pra B4 Tá defendido E o que o Carlsen Tá ameaçando aqui Tá ameaçando capturar Esse cachorro com lance B5 O Radoslav tem algumas maneiras De evitar Aqui essa posição Jogando Dama D7 Dama C6 Ou B5 Ele segue agora com B5 E tá protegendo o cavalo E o Carlsen Segue atacando agora com H5 Temos Dama D7 E agora o Carlsen Começa a jogar aqui De uma maneira do tipo Google Alpha Zero Galera É impressionante aqui Como é que vai manobrando O Magnus Carlsen Nessa posição de completo domínio Aqui na posição do adversário Com certeza Botvinik Capa Blanca Turma todos clássicos Estariam muito orgulhosos aqui De como é que tá jogando Aqui o Magnus Carlsen Karpov E tudo Como é que ele tá jogando aqui Nessa posição de esmagamento Aqui Primeiro Dama em F3 Olha que legal Né Vamos explicar aqui Dama em F3 Faz pressão aqui em D5 Se o cavalo Agora o cavalo pode voltar Não deve né Porque aí o bispo Simplesmente captura E tá caindo em D5 Na sequência aqui Com um ataque muito forte Pro Magnus Carlsen Então a partida Seguiu com H6 E o Magnus Carlsen Agora manobra a dama Pra C3 Sensacional O cavalo continua O cavalo continua Sem poder jogar Agora as casas Estão dominadas Agora a dama em F5 Foi jogada Atacando o peão E atacando também o bispo Magnus Carlsen Não se incomoda Joga aqui o lance em G3 Se jogar a dama Por H5 Tá vindo Dama C8 Cheque E cai o cachorro Na sequência A partida Seguiu com dama D7 Portanto A dama tem que continuar Aguardando a casa de C8 E agora o Magnus Carlsen Faz mais um lance Que exclama duas aqui Dama C2 O que que é isso? Magnus Carlsen Fazendo lances aqui De α0 Passando a vez Aqui praticamente Uma posição de zugzwang Aqui As pretas não tem Quase lance Pra fazer A partida Seguiu agora Com o rei F8 E esse cachorro Aqui não sai De jeito nenhum E o Magnus Carlsen Fala Esse cachorro Quer jogar? Esse cachorro Quer jogar? Deixa o cachorro Sair Dama H7 Aqui pelo Magnus Carlsen Possibilitando A saída Aqui do cachorro Fazendo um paralelo Com o Mikhail Tal Deixa o hipopótamo Afundar O Mikhail Tal Fez numa partida E aqui o Magnus Carlsen Fala Deixa esse cachorro Sair Dama em H7 Buscando agora Um ataque aqui Na ala do rei O cavalo Vem pra C7 Tentando finalmente Jogar Mas agora Bispo por H6 Aqui pelo Magnus Carlsen Exclama duas Aqui Bispo por H6 O peão não pode capturar O bispo Se não tá caindo A dama aqui em D7 E além de tudo As brancas Têm uma ameaça Seríssima De dama H8 Seguido aqui De dama por G7 O rei vai ter que descer E dama por G7 O Hadoslav Não vai desistir Tão cedo não Ele segue com dama G4 Agora protegendo lá em G7 E agora bispo E3 Foi jogado aqui Pelo Magnus Carlsen Protegendo tanto o peão De D4 Quanto o peão Ali de H5 Cavalo E6 Foi jogado pelo Hadoslav E o Carlsen Segue agora passando Manobrando a dama Para a ala da dama Dama H8 Cheque Rei F7 E dama C8 Temos agora Dama em E4 A dama tem que ficar Protegendo o cavalo Porque a ameaça Aqui é cheque E o rei não consegue Mais ficar segurando O cavalo Então a dama tem que ficar Dama E4 Cheque E agora em rei G1 Será que tem perpétuo Não Rei H2 Aqui pelo Magnus Carlsen E o Hadoslav Recupera a peça Agora com F Por G5 E agora o Magnus Carlsen Tem esse final aqui Com dois peões a mais No entanto Ele tem que tomar cuidado Porque se o Hadoslav Conseguir aqui Capturar em F2 Começa a dar uns cheques Aqui pode até Dar um perpétuo E conseguir salvar a partida E empatar Magnus Carlsen Segue agora com Dama B8 Cheque Re F7 Dama C7 Cheque Re F6 Dama D6 Cheque Re F7 E aqui o Magnus Carlsen Vai para uma sequência Que exclama Se você quiser dar pausa Nessa posição E tentar encontrar Aqui o lance do Magnus Carlsen Muito instrutivo Muito instrutivo E eu espero que você Tenha encontrado Aqui o lance O lance aqui Instrutivo da posição Dama G6 É isso mesmo galera Forçou a troca de damas Aqui né Por mais que a barrinha Não tenha gostado Esqueci de tirar a barrinha Mais uma vez aqui É que nas transmissões Eu ligo né A barrinha E aí para gravar Eu costumo tirar Por mais que a barrinha Não tenha gostado Aqui é uma sequência Muito instrutiva De fato é o que as brancas Tem que fazer Forçou a troca de damas Forçou para um final vencedor Mesmo a custa de um peão Vamos ver A partida seguiu agora Com Dama por G6 É H por G6 Cheque Rei por G6 E aqui G4 Olha só E o plano está desenhado Galera O plano já está aqui No tabuleiro Magnus Carlsen Quer jogar o rei Lá na ala da dama E jogar A4 Eu vou explicar Aqui as pretas Não tem mais acesso Depois de G4 Aqui não existe mais Nenhuma ruptura De peão para as negras Só tem ruptura De peão para as brancas Se as brancas Quiserem no futuro Fazer alguma ruptura Elas podem preparar Para isso As pretas Não tem mais nada O rei vai ficar Passeando aqui Pelo tabuleiro Essas casas Não estão acessíveis O rei não entra Nunca mais Então qual é o plano Aqui das brancas O plano das brancas É levar o rei Lá para a ala da dama E conseguir jogar A4 Nesse momento As pretas também Podem levar o rei Para a ala da dama Para proteger o peão Agora As pretas vão ter Um problema sério Se elas capturarem O peão Depois que for jogado A4 O Magnus Carlsen Vai conseguir manobrar O rei E colocar o rei Na casa de C5 Se as pretas Não capturarem O peão em A4 As brancas Avançam para A5 E depois levam O rei Lá para a ala Do rei de novo O rei das pretas Vai ficar escravo Segurando o peão De A5 E as brancas Vão conseguir a ruptura E entrar na posição Com o lance F4 Vão capturar E vão entrar Ou se as pretas Capturarem O rei entra De qualquer maneira Então o plano aqui Está desenhado As brancas Tem que levar o rei Para a ala da dama Passar o peão Voltar o rei Para a ala do rei E jogar F4 Esse é o plano das brancas E é então Aqui a partida Seguiu com o rei F6 Rei G3 Rei E6 Rei F3 E nessa posição Então quando deu início A marcha do rei Magnus Carlsen Radoslav percebendo O final perdedor Abandona aqui a partida Que vitória maravilhosa De Magnus Carlsen Que partida foi essa? Que partida foi essa? O Magnus Carlsen Parece que quando ele Quando ele acerta a mão Ele faz realmente Partidas históricas aqui Ele conseguiu ganhar Aqui no lance 48 Porque ele castigou Galera Ele castigou o lance 18 Cavalo A6 Essa que é a verdade Conseguiu castigar E ao invés de jogar Dama por B7 Ele mostrou certinho Como jogar Jogou como uma máquina Aqui Magnus Carlsen Jogou como Google Alpha Zero Ele conseguiu castigar O lance 18 Uma pequena imprecisão Aqui do Radoslav Cavalo A6 Ao invés de Cavalo C6 Inacreditável O que o Magnus Carlsen Fez nessa partida O tema do cavalo Que não saia nunca mais Do canto E como que o Carlsen Foi criando uma situação De zugizwang Vamos dar uma olhada No relatório do chess.com E depois vamos comentar Como é que aconteceria Cavalo C6 E aquele rei F8 Que foi um pouco estranho Vamos dar uma olhada No relatório E depois comentar Isso daí Vamos lá Bom é isso galera 98.7% de precisão Para o Carlsen 96% Uma precisão muito alta Para o Radoslav Mas o gráfico mostra isso O Magnus Carlsen Jogou como uma máquina Conseguiu castigar A pequena imprecisão Do cavalo A6 E foi ampliando cada vez O Radoslav Teria um recurso Aqui galera Nessa posição Para recuperar o peão Que seria o lance Cavalo por D4 Provavelmente o lance Que faltou para o Radoslav Essa sequência E aqui recupera o peão Se o bispo Captura o cavalo O Radoslav Teria a torre Aqui atacando a dama A dama está sem casa No entanto Nem tudo é o fim Aqui o Magnus Carlsen Ainda teria a bispo E5 Atacando aqui a dama Atacando a torre E tentando ganhar Aqui uma casa de fuga Tentando ganhar Aqui uma casa de fuga Depois de dama por E5 Dama C6 Por exemplo E a gente tem uma posição Bem equilibrada Aqui 5 peões Para cada lado Tudo bem As negras tem ainda Um problema Essa torre aqui A torre não pode Capturar se não está caindo lá Mas teria que manobrar Aqui um pouquinho Mas estudos mostram Que aqui as pretas Podem jogar pela igualdade Então o Radoslav Realmente ali Escolheu o lado errado Para o cavalo Aqui escolheu o lado errado Agora o impressionante É como é que o Magnus Carlsen Conseguiu fazer Desse pequeno deslize A sua vitória E assim foi jogando De forma maravilhosa Prendeu o cavalo Ameaçou o ataque Na ala do rei Trocou aí as peças B4 exclama duas Que coisa maravilhosa Aqui que o Magnus Carlsen E essa sequência De dama F3 Dama C3 Dama G3 E agora dama C2 Isso aqui é inacreditável Agora nessa posição O Radoslav faz o lance Rei F8 E aí ele teve problemas O Magnus Carlsen falou Deixa o cachorro sair E aí foi para o ataque Aqui vencedor E o que aconteceria Se ele tivesse jogado Rei H8 Aqui estudos mostram Que as brancas Também conseguem forçar A vitória Uma possível continuação Aqui eu vou passar Alguns lances Mas seria colocar Dama E2 E depois jogar Aqui o lance A5 Claro que muitas coisas Poderiam sair diferente disso Mas aqui Mesmo com análise De redes neurais E tudo mais Mostram que Os dois lados Fazendo os melhores lances As brancas ganham E aqui a gente teria Esse final Então 5 peões Para cada lado Não é intuitivo A gente entender Que essa posição É vencedora Para as brancas Se você bater o olho Aqui a gente Vê só uma coisa Muito difícil de jogar Vê só uma posição Muito complexa De se entender Mas aqui eu vou passar Mais alguns lances Uma possível continuação Claro que a partida Não ia seguir Dessa forma Mas é apenas Para ilustrar Que mesmo fazendo Os lances mais precisos Dos dois lados Segundo os computadores As brancas teriam Um final aqui Também nessa variante Um final vencedor Rei F8 acelerou A vitória do Carlsen Mas rei H8 Também poderia levar A vitória para o Carlsen Mas de fato Ofereceria maior resistência Talvez o Radoslav Agora aqui Com pouco tempo no relógio Nem tanto pouco tempo assim Jogou rápido Aliás rei F8 Poderia ter até Utilizado mais o tempo Mas ele já Presentindo aí Problemas Acabou Não tendo tanta escolha Praticamente um zugzwang A posição Uma belíssima partida Com isso o Magnus Carlsen Passa para as oitavas De final Com louvor Passa com louvor Que partida maravilhosa E é isso Então a gente vai Agora nos próximos vídeos Mostrar mais algumas partidas Quem mais passou Na Copa do Mundo E é isso Se você gostou Do vídeo Deixa sua curtida Deixa seu like Se você gosta De vídeos de xadrez Inscreva-se aqui no canal E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe falta aguantar No tabuleiro de xadrez